Bom dia a todos! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Bom, hoje nós iremos estudar um pouquinho, bem resumido, sobre o teatro medieval. Então, preste bastante atenção nessa explanação, para que vocês possam realizar as próximas atividades, ok? Bem, os teatros anteriormente eram de madeira, depois de Mámero e Alvenaria. Com o triunfo do cristianismo, são fechados até o século X. Durante a Idade Média, que vai desde a queda do Império Romano no Ocidente em 395, até a queda do Império Romano no Oriente em 1453, o teatro quase desapareceu na Europa. Os únicos vestígios eram espetáculos de rua em que os indivíduos faziam palhaçadas e utilizavam mímica e pantomimas, isto até o seu ressurgimento a partir da liturgia da igreja. No entanto, quer em Portugal, quer em Espanha, mesmo o teatro litúrgico, parece não se ter desenvolvido muito. Pelo menos, não há nenhum documento que prove a existência neste tipo de teatro. Daí que se afirma a existência de teatro religioso na Península Ibérica. No entanto, surgiram nessa altura documentos de proibição que impediam a realização deste tipo de representações. Mas proibia-se o quê? Se o teatro litúrgico não existia na Península Ibérica? Aí está o mistério que ninguém conseguiu resolver. Por entanto, cada um que tira as suas próprias conclusões. Mas este fato enfraquece um pouco a certeza de que nunca ter existido teatro religioso na Península Ibérica. O teatro ter se limitado a esboços, pequenas faces chocarreiras, algumas delas chegaram a ser representadas para senhores laicos. Pois se sabe sobre essas representações em Portugal, para além de serem imitações de animais e pessoas, não é sequer certo que estivesse como base um texto escrito. A maior parte da informação de como era o teatro na época medieval provém, sobretudo, dos países da Europa culturalmente mais desenvolvidos, onde o teatro conseguiu ganhar importância e daí espalhar-se para outros países vizinhos. É de notar que só os homens é que podiam representar o teatro. Uma mulher na representação seria um escândalo. Em peças onde havia personagens femininas, era os homens vestidos e disfarçados que as representavam. Formas rudimentares de teatro na Idade Medieval O primeiro esboço de teatro dos princípios do século XI era o espetáculo de Trovador. Este criava versos e era geralmente acompanhado por um jogral que tocava um instrumento e os declamava. Mas o jogral, com o passar do tempo, foi descendo na consideração das pessoas, devido à prática de uma vida nômade, pouco regrada. E formou-se uma categoria com esses artistas e outros semelhantes, que realizavam geralmente espetáculos populares apalhaçados, principalmente constituídos por pontomimas. E aí Obrigado.